Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 2, 12 Na corrida da vida, Deus, nosso Pai Celestial, tem andado ao nosso lado por intermédio da pessoa do Espírito Santo. E quando pensamos que não conseguiremos dar nem mais um passo, quando nosso coração parece pesado, quando nossa mente fica embotada, quando nosso espírito está exaurido, nós temos o Paráclitos, que nos acompanha, passa os braços eternos em volta de nós e gentilmente caminha conosco até a linha de chegada. Anne Graham Lottes Anne Graham Lottes Anne Graham Lottes